Dia de atualização e a gente tá como? Com sono, exatamente, levantei de madrugada, então dê seu like, se inscreve no canal, traga um vídeo aqui com as principais novidades sem enrolação, a gente vai diretão ao assunto, tá bom? E se você for comprar qualquer coisa na loja de itens, código critical, e eu também faço um vídeo da loja, inclusive todos os dias aqui no canal, nove e pouquinho, eu mostro a loja completa pra vocês, num vídeo bem rapidinho, então tá bom? Lembrando que eu faço lives lá na Trovo também, o link tá aqui na descrição, em todas as minhas redes sociais, eu aviso muita coisa no Twitter, mas vamos lá então, sem enrolação, como eu falei, o que a gente mais gosta de ver em vazamentos é o que? Esquim, maluco, deixa eu pegar meu café aqui que a gente já vai comentar, canequinha do Boruto, vamos começar direto então, o que a gente gosta? Bundle do Omega, isso mesmo, o novo pacotão do Omega, teve seu update, a gente já tem a imagem dele, que é essa aí que tá aparecendo na tela pra vocês, normalmente, a gente tem um pacotão e já tem vários dados, de acordo com os leakers, né, que a gente pega esses vazamentos, o pacotão, apesar da gente ter a imagem dele, ele ainda tá com alguns dados estranhos, então a gente vai ter que esperar mais um pouco, mas é esse pacotão aí, e a gente vai ter uma série de missões do Omega, eu não sei se vão ser semanais pra gente ir liberando, ou se vai vir tudo de uma vez, só que a gente vai ter essas missões relacionadas ao Omega. A gente também tem a última membro do set chegando, no começo da atualização, agora que foi uma atualização massiva, a gente tinha chamado de The Order, que a gente imaginou que era um pacotão, mas não. A Ordem, que, né, pelo jeito que é o nome dela, é a última membro do set, tá aparecendo aí pra vocês, então, nova skin que vazou. Pela ter vazado, ela pode vir um pacotão, ou pode vir pra loja de itens, tá bom? Talvez ela seja, assim como a singularidade, não, paradigma, como a paradigma que veio pra loja, beleza? A gente também tem um novo pacotão, que vem com 1.500 V-Bucks dessa temporada, geralmente toda temporada a gente tem um, geralmente ele custa 38 reais, vem com a skin, alguns outros itens, e os 1.000 V-Bucks que a gente pega através de missões, são missões bem simples, geralmente aquelas missões diárias, né, você vai ali, tipo, complete do 3 missões, ganha 200 V-Bucks, assim por diante, até você pegar os 1.500, então tá aí o pacotão, é a skin da Luxo reciclada, pra quem tem, jogou na temporada 8 do capítulo 1, a Luxo era a skin do nível 100, e é a skin da Luxo misturada com aquelas skins da areia, então, 1.500 V-Bucks, a skin picareta, geralmente vem até com asa delta, e custa 38 reais, esse é o pacotão, então, de 1.500 V-Bucks dessa temporada, a gente também vai ter o skin da Wanda, ela não vazou nessa atualização, a gente tem algumas skins criptografadas, só que a gente teve essa primeira visão dela no criativo, com a chegada do filme do Doutor Estranho, vocês me perdoam, não sei, é agora no começo de maio, não sei se é dia 5, mas a gente vai ter skin da Wanda chegando, a gente só tem essa primeira imagem aí, mas já é o suficiente pra me deixar no hype, porque eu gosto bastante da personagem, a série WandaVision ficou, eu gostei particularmente, tá, então a gente vai ter a skin da Wanda chegando em breve, e mais um pacotão também de criador de conteúdo, sim, o pacotão de criador de conteúdo, eu espero que fale a Lixa, a Lixa, eu não sei como que fala, essa youtuber tá aí o nome dela, e com esse pacotão, que é a skin default, né, picareta, as asinhas lá, e o envelopamento, o envelopamento eu esqueci de quem que é, essas asinhas são daquelas skins de bandido, a picareta, se eu não tiver muito enganada, é de cupido, né, e a skin aí é das skins default, eu gostei pra caramba, essa skin default aí é minha preferida, inclusive, então eu já tenho ela, vou pegar o pacotão um pouco mais barato, mas em breve, então, a gente tem mais um bundle aí, mais um pacotão do criador de conteúdo, da criadora de conteúdo, na verdade, deve ser a Lixa, eu não sei como que fala, tá bom, se vocês sabem, me fala aqui nos comentários, e agora, essas são as skins, tá bom, essas são as skins, e a gente tem mais destruição, vamos pra destruição, já que essas são as skins, torres tortas destruída outra vez, lembrando que eu gravo esse vídeo antes dos servidores voltarem, então, nesse momento, os servidores ainda estão offline, então, ela pode estar destruída já, ela pode já ter somente começado a ser destruída, tá bom, aparentemente, a gente tem o que? Que ela vai ser destruída de maneira gradual, nas próximas semanas, as missões vão estar relacionadas a torres tortas, e ela vai ser destruída, tá bom, a gente sabe que agora outra cidade vai ser atacada, foi lá o... a gente estava em bobinas, né, então agora outra cidade vai ser atacada, pode ser torres tortas já, que tem o dirigível lá, inclusive, todos os dirigíveis estão caindo, então, ela pode já estar ou começar, é, ter começado a ser destruída, assim que os servidores voltarem, eu acredito que vai ser de maneira gradual, nas próximas semanas, vai acontecer alguns eventos aí, que vão destruir torres tortas outra vez, e os clombos vão voltar, pra quem gosta dos dinossaurinhos, alguém fala que é dragões, ou não importa, pra quem adora esses bichinhos, que inclusive, eu tô com muita saudade, eles tiveram um update nessa atualização, ganhar alguns efeitos de passo e spawns no mapa, então, se eles não já... se eles já não estiverem no jogo, assim que os servidores voltarem, podem ficar tranquilos, que nos próximos dias, eles vão estar de volta. Beleza, seus lindos, já deixou o like, inscreveu no canal, valorizou o tio ter levantado de madrugada, tô velho pra esses eventos, hein, então já deixa o like, se for comprar qualquer coisa, tag critical, e Star Wars. Pra quem gosta de Star Wars, o sabre de luz, todos os sabres de luz, na verdade, foram atualizados nesse update, a gente tem um sabre de luz do Obi-Wan Kenobi, e a gente tem esse estandarte, esse banner, na verdade, que tá aparecendo aí pra vocês, e aparentemente vai ser dado grátis, quando a gente completar algumas missões, vamos ter missões, sim, de Star Wars, e aparentemente a gente vai ganhar esse banner, quando completar essas missões, e a gente vai ter uma nave Destroyer no céu, eu acho que é Destroyer mesmo, né, aquelas naves gigantescas lá, do Império, né, se eu não me engano, a gente tem essa breve visão dela no céu, do jogo, se eu não me engano, da outra vez a gente tinha também, mas a gente tem essa breve visão dela, no céu do jogo, então tá aí pra vocês, Star Wars, os sabres de luz também devem voltar no jogo em breve, se já não estiverem disponíveis, assim que os servidores voltarem, tá bom? E assim que eu tava acabando de gravar aqui, com essas principais novidades, duas skins, mais duas skins, três skins, na verdade, tá aparecendo aí pra vocês, o Ian Zitz postou, né, tinha as que eu falei, que é da Ordem Imaginária, a Guardiã, né, que é a skin da Luz, que eu falei que é reciclada, então a gente tem o Apagão, Azuri, e o pacotão Pantera Negra, essas três skins aí, vocês tão vendo, né, as duas de cima, as duas primeiras de cima aí, são as que eu já tinha mostrado, e mais essas três skins aí, vazaram, então, cinco skins no total, fora o Ômega, né, aí, gostaram ou não gostaram, não foi grande coisa, e não foi, né, a gente sabe que, pelo menos o que vai acontecer com Torres Tortes, como eu falei, eu acredito que é de maneira gradual, a gente tem algumas skins, a da Wanda ainda tá criptografada, e tem mais outras criptografadas ainda, lembrando que agora, a Epic tá bem sigilosa ali, muita coisa não vaza, e a gente vem de surpresa, assim como foi a skin da Mary Jane aquela vez, tá bom, e como foi várias outras durante esses dias, depois da última atualização, então, desceu lá, inscreve no canal, assim que tiver mais novidades, que com certeza vai ter, principalmente sobre o pacotão do Ômega, que me deixou bastante animado, eu trago tudo aqui pra vocês, por isso a importância de vocês se inscreverem, e ativarem o sininho, tá bom, grande abraço, até o próximo vídeo, e falou!